Rapaziada, convoquei você de novo aqui pra uma nova missão. Você parar de sentir saudade do cano? Cara, que papinho, hein? Não, cara, preste atenção, pô. Hoje o Maringá vai pegar o Flamengo na Copa do Brasil. Os caras vão jogar contra um café? Não, cara, Maringá é o nome do clube. Jogaram contra o suco, pô. Por que não vão jogar contra o café? Ih, verdade, querem me beber? Enfim, a gente precisa conversar com ele, pô. Bora? Pô, gente, eu até queria, mas eu vou ter que voltar pra Arábia, salamaleia. Não, não, pelo amor de Deus, cara, não volta pra cá, não. Então eu vou meter o pé. Não, pô, espera aí, cara. Ah, não, cara, outro pedido pra eu esperar. Põe a Maringá suave? Vasco, tá fazendo o que aqui? Tu não perdeu pra um alfabeto? Isso, cara. Mas eu vou lembrar, cara, mas enfim, hoje você tem que vencer o time do Tinhoso. Eu quero, mas vai ser complicado, pô. Os caras tão de técnico novo. Não interessa, cara, você precisa manter a zoeira. Tá, pode deixar. A gente depende de você pra manter o mal que é. Que isso, cara, eu vou virar herói. Vai, cara, você é o representante do Brasil pra manter a alegria geral. Nossa, cara, eu tô emocionado, eu tô com sede de vitória. Opa, sede, sede, tô aqui, hein, gente. É isso, Maringá, estamos com você. Pode deixar, rapaziada, nós vamos dar o nosso melhor, pode esperar. Ah, cara, não é possível, cara, eu desisto, eu vou jogar minha Champions. Então é isso, né, fazendo complôzinho contra mim. Não fica com medo, Maringá, vai e enfrenta. Eu com medo de um pentavície hoje no Maraca tu vai chorar. Ah, mas tu tá muito marrendo pra um time com o nome de café. Teu cu é o Rodinei e meu pau é o Léo Pelé. Boa, moleque. Então para de papir e bora logo jogar, que eu tô sentindo o seu desespero daqui. Eu desesperado? Eu tô suave, pô. Ué, então é de onde? Qual é, Remo? Pelo amor de Deus, tem a dor do timão. Hoje tu vai chorar.